Eu sempre falei que dali é só para o cemitério, né? Eu moro aqui há 36 anos. Eu me criei ali naquela terra. Eu só saí, eu casei, daí eu fui vir morar para Capanema. Morei aqui na vila, agora eu moro na cidade. Eu gosto mais da lavoura, lidar com gado, lidar com plantação. Eu não sabia nem o que é a ciência da barragem. Vai fazer um mês mais ou menos que eles vieram, né? Trinta dias atrás aí, né? Até um dia a mais, acho que tem uns quarenta dias mais ou menos. Mas eles não deram tempo de nos colocar esse gado. Também não acertaram nenhuma, nem a questão do proprietário, nem a herendatária. Porque essa barragem faz muitos anos que é falada, né? E daí a gente nem acreditava, né? Pensava que isso aí nem ia sair. Quando começou a chegar essas maquinárias, foi um desespero. Dali de cima, ali para baixo, que diz que ia ser tudo canteio de obra, né? E agora? Não. A empresa Neo Energia, que formou um consórcio chamado Céu Azul, que está aqui, já em operação, fazendo obras, sem idealizar os atingidos. Invadiu a propriedade nossa aqui. E nós estamos a Deus dará aí, a gente não toma nenhuma medida para resolver o problema. Desde as políticas, não tem uma política destinada, não tem lei destinada, vamos dizer, que favoreça o atingido, só favorece a empresa. Então, eu acho que isso, a gente fica indignado com essa situação que não se resolve, né? A gente vai mostrar o documento e tudo para ele poder passar. Nós ali fomos descer lá embaixo também, só representar documento e ainda escoltado. Um cara escoltou até lá, numa altura, para ter a certeza que nós íamos lá. Inclusive, no canteiro de obras, famílias morando desesperadas. Mas por quê? Porque estão detonando as rochas, estão fazendo barulho com as máquinas e as famílias estão proibidas, muitas delas, de acessar a sua própria propriedade. Moisés, boa tarde aos ouvintes da Rádio Capanema, a população do Capanema em geral, capitão das marques, realeza, planalto, Nova Prata do Iguaçu, enfim, toda a região que nos ouve. Então, para vários companheiros aqui, também, que estão na luta, na bonita luta de hoje, na justa luta de hoje, reivindicando os seus direitos. E eu gostaria de começar, então, dialogando com esse questionamento que você faz, e trazendo uma notícia muito triste, né? Porque no Brasil não existe uma legislação que regulamente e que garante o direito das populações atingidas por barato. Existe toda uma legislação ambiental, econômica, de financiamento, jurídica, que garante a construção da unida. E não há nenhuma legislação que garante o direito das populações atingidas. Eles só vieram aqui para medir, medição, né? E contaram os pedidos? Contaram tudo, né? Pé de cor, pedido da casa, calpão. E botaram esses marcos aqui, mediram a nossa terra todinha, e vai saber lá se não vão receber ou não. Eles entraram aí invadindo, né? Já entraram invadindo, né? Eles não pediram para ninguém, eles não pagaram ninguém. E entraram e foram metendo máquinas, derrubando milha, derrubando cerca, soltando de criação, né? Tipo que eles que são os donos, né? São várias comunidades envolvidas. São mais de 500 famílias que serão atingidas diretamente pela barragem. Já entraram com a integração de posse, né? E não deram tempo para tirar nada aí do gado, né? Chegaram e foram trabalhando simplesmente. Isso aqui é nosso agora, e vocês... Pai, por favor, de tirar o gado de vocês, senão nós vamos multar vocês ainda. Assim é salário, né? Se meus irmãos já foram atrás, escoem a terra, quando chega lá, eles dão para trás, negam tudo. E a mãe até hoje não viu um centavo da terra dela, um patrimônio dela? Nada mesmo. E nem vieram, nunca procuraram a mãe para dizer vamos negociar de tal maneira. Do ponto de vista do impacto que isso vai repercutir na região, o que a gente vem verificando pelo processo de construção, de discussão com as famílias, e desse início do processo de negociação, é de que a gente está na eminência de uma tragédia social. É evidente e notório que a postura da empresa, a postura dos negociadores da empresa, levará ao conjunto dessas mais de 500 famílias que serão atingidas a piorarem a sua condição de vida socioeconômica. Estamos ocupando até a obra aqui, para resolver essa questão, né? Nosso abraço da usina hidroelétrica do Paixo, no sul, começaram a ser de dois meses. O candidato, por exemplo, os jogadores atingidos, plantelos ambientais, exigiram a revisão do plano ambiental para que seja feito o recadastramento das famílias. Agora, esses dias que está fechado, tão sossego, né? Mas é um barulhão, um barulhão, esse pessoal caro, para baixo e para cima, que se tu facilitar, eles passam por cima de ti, eles não têm um mínimo de respeito com os agricultores. A usina, né? Sendo que eles, se não acertar com nenhum agricultor, por que que eles não pegam, não pegam, num ano e meio que eles construíram a barragem aqui, eles pagam todos os agricultores. E o resto daí, eles vão só ganhar em cima. Para nós acharmos um pedaço de terra, para um gacinho também. E viesse a acertar com a gente, pagar o justo, né? Nós não queremos ficar ricos. Eu só quero uma coisa assim, que a energia, que ela está fazendo aí, que coloque esses agricultores, como eles merecem. Ninguém sabia que ia ser essa exclui a maçã, porque sempre o que nós sabíamos que ia ser, né, por bem do município, mas não sabia que nós ia sofrer com isso. Então esse modelo de fazer barragem no Brasil tem que ser mudado com urgência. Porque a empresa vem com uma proposta digna, vamos dizer, respeitando o quadro social das famílias, que tem família que nós vizinhos e tem gente que mora 50 anos aí. Agora, se não der, se tocar de nós ir lá enfrentar o exército ou coisa lá, nós vamos lá? E aí E aí E aí O que é isso?